Antigamente o semeador saia a semear, hoje em dia são as nossas máquinas que estão saindo a semear. Antes era uma relação pessoal entre o semeador e a semente, hoje é uma relação mecânica entre a semente e a máquina. E tem muita gente se convertendo nesse espírito de uma relação com a máquina, não com a pessoa. Eu pergunto a você, como foi que o evangelho chegou até você? Através de gente ou através de máquina? E o que ele produziu em você? Uma resposta de gente ou uma resposta de máquina? É claro que no que diz respeito à nossa alimentação, tanto faz, ela precisa chegar em grande quantidade. Nós somos um mundo de 7 bilhões de habitantes. Mas no que diz respeito ao significado da metáfora espiritual proposta por Jesus, nada, nem um agronegócio, por mais pop que seja. Tec e pop vai conseguir substituir o vínculo simples do semeador com a semente e da semente para o coração da gente. Eu desejo hoje de todo o coração que você seja semeado pela palavra e pela mão do Espírito Santo e por nenhuma mecanização religiosa. Tem que ser pessoal, tem que ser pessoal, tem que ser íntimo, tem que ser sincero, tem que ser verdadeiro, tem que ser aquilo que faz o nosso coração depois ficar completamente satisfeito e inteiro. Foi Deus mesmo quem plantou a semente no meu coração. Em nome de Jesus. Amém.